E aí, com vocês? A nossa aula de hoje vai ser esse lindo laço, laço flor. Espero muito que vocês gostem, então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Isqueiro, linha e agulha, fita número 9, número 2 e cola quente. Eu já cortei aqui, ó. Eu cortei quatro pedaços com 13 centímetros e quatro pedaços com 9 centímetros e cortei um pedaço com 77 centímetros. Já selei todas as pontinhas. E já fiz as minhas dobrinhas aqui, ó, com os maiores e com os menores. Então, com o maior. Eu vou fazer a mesma coisa com o maior e com o menor. Eu vou dobrar aqui, ó. Venho pra aqui. Aí, eu vou pegar aqui, vou dobrar. Faço esse dobrinho aqui. Pego um alfinete. Faço isso aqui, ó. Agora, com o menor, eu vou fazer a mesma coisa. Dobro e dobro pra cá, ó. Pra cá. Pego essa pontinha e vou encostar aqui na outra. Ó, só vou acertar aqui. Pego um alfinete. Coloco aqui. Só isso. Agora, eu vou pegar, ó. Pego esse menor e vou encaixar aqui, ó. Nesse maior. Pego outro maior e venho pra aqui. Pego outro menorzinho e eu vou vir pra aqui, ó. Ó. Então, eu vou fazer assim. Depois, eu vou alinhavar. Pego esse e vou encaixar aqui no maior. Ó. Pego outro maior, encaixo aqui. Pego esse menorzinho e vou encaixar aqui. Aí, eu vou alinhavar. Então, eu vou virar aqui, ó. Pra minha alinhavar. Ó. Venho com a minha agulha aqui. Alinhavando. Venho aqui, encosto aqui, ó. Pronto, os pedacinhos. Posso tirar os alfinetes agora. Vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Então, eu vou alinhavar. Puxar aqui. Vou vir aqui, onde eu comecei, pra me fazer o acabamento. Ó. Fazer isso aqui, ó. E aqui, vou fazer meu arremate. Fez um arremate. Fazer mais um. E mais um. Agora, eu vou cortar aqui a minha linha. E essa parte aqui do laço, ela já está pronta. Só falta fazer agora a outra. Que é só o lacinho de base no gabarito que eu vou fazer. Depois, eu vou até deixar um vídeo gravado aqui no canal. Só com esse lacinho aqui de base. Pra mim, não tá fazendo. Toda hora que eu for gravar um vídeo, tá fazendo ele. Então, eu vou deixar já o vídeo aqui. Pra não precisar. Pegar aqui o umbigo de pato. Colocar aqui. Ó. Tem que colocar essa parte passando desse meinho aqui. Aí, eu venho aqui por trás. Não quero assim, fazer isso, ó. Venho aqui, ó. Tem mais uma dobrinha. E o meu até passou demais aqui. Eu vou cortar esse tirinho aqui, ó. Cortei, agora eu vou selar aqui. Essa pontinha. Agora, eu vou só alinhavar. Bora alinhavar aqui. Se não quiser fazer o lacinho aqui no gabarito, pode fazer o lacinho de base sem o gabarito. Eu já ensinei várias vezes também aqui no canal. Ó, tem vários vídeos aí ensinados. Fazer o lacinho de base sem o gabarito. Tiro aqui o umbigo de pato e vou puxar o lacinho aqui. Pra tirar do gabarito. Agora é só fazer isso aqui, ó. Faço algumas voltinhas. E aqui é só eu fazer o acabamento aqui. Faço um arremate. Faço mais um. Faço aqui o último. Faço minha linha aqui, ó. Agora é só eu pegar o outro lacinho. Que é isso. Vou pegar um pouquinho de cola quente. Faço aqui. Ó, pego um pouquinho de cola. Como vocês estão percebendo aí, o vídeo está super escuro, né? Eu mudei aqui de posição e piorou a situação. Bem escuro mesmo o vídeo. Vou pegar aqui a fitinha. Vou pegar agora um pouquinho de cola quente. Vou passar aqui. Vem com essa fitinha. E vou... Fazer algumas voltinhas aqui, ó. Agora é só ajeitar as pétalas aqui, né? Isso aqui é um verdadeiro laço flor, né? É uma florzinha. Meio que uma flor. Achei muito bonito. Aí vou passar um pouquinho de cola. Porque depois eu vou tirar isso aqui, esse laço, pra não colocar ele. Vou tirar agora o bico de fato. Então é só pra estar gravando aqui mesmo. Vem aqui com o esquerdo. E o laço está pronto, ó. Vou passar um pouquinho de cola. Aqui, só um pouquinho pra me encolar. Esse miolinho aqui. Ó. E o laço está pronto. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí, vamos lá. E aí...